Eu recebo no programa o secretário municipal de saúde de Bragança Paulista, o Sebastião de Godói, mais conhecido popularmente como Bentinho. Bentinho, que bom te receber aqui, viu? Olá Salvador, olá ao seu público, ao seu telespectador, a gente está aqui para bater um papo, prestar conta a nossa população do que a gente está aí trabalhando, fazendo a pedido do prefeito Amaury, a gente está aqui, fique à sua disposição para poder estar atendendo no que você precisar. Vamos começar falando da vacinação contra a gripe influenza. Eu li um comunicado esta semana, inclusive do Ministério da Saúde, que no país todo está muito baixa a vacinação, o índice de vacinação contra a gripe. Em Bragança também está acontecendo isso, Bentinho? Salvador, infelizmente o nosso povo perdeu a cultura de vacinação. Há um tempo atrás, há anos a gente era elogiado por todo mundo que a gente tinha índice espetacular, seja ela de todos os tipos de vacinação. Infelizmente agora não estamos fazendo. Bragança também se faz presente, seja na dengue, a dengue nem tem, porque está chegando agora a vacina para a gente aí, mas só está chegando porque a população que foi contemplada nas cidades que eram para ser, que existe um índice para ver onde está o índice maior que você tem que estar aplicando lá. Então foi redistribuída para que ela não seja perdida. Olha para você ver que coisa chata. Então a gente vai estar aí com 10.360 doses que vamos estar para receber. A gente não tem ainda o público-alvo, mas aparentemente é de 10 a 16 anos. E a gente vai tentar trazer esse público para a gente aí. São crianças, são adolescentes que vão estar protegidos. Então quer dizer, são menos gente suscetível a estar nas UPAs ou nos consultórios médicos. Isso no caso da vacina contra a dengue. Contra a dengue, exatamente. A da influenza não foge disso aí não. Estão com 33.45 de vacina aplicada. Para você ter uma ideia, o maior quadro de pessoas, são 64 mil pessoas que estavam preconizadas. Agora é a população toda. A partir de seis meses, a nota até que saiu ontem, tendo em visto a baixa procura pelos grupos. Hoje nós temos uma população de 170 mil. Então hoje quase 160 mil estão aptos a tomar. Por quê? Porque as outras que estão nas categorias que deveriam tomar, não tomaram. O que mais fez na nossa cidade, vou falar por nós, que são 30 mil idosos, 10 mil e pouquinho fizeram. Nós temos 1.600 gestantes, 300 fizeram. Nós temos 2 mil e poucos professores que estavam na categoria 600 fizeram. Então você vê que as pessoas não estão procurando. Então não estão procurando, acaba ficando uma demanda de vacina nas geladeiras e o povo descoberto. Então por isso dessa nossa nota até que é a partir de hoje. Inclusive a gente está com dois postos de vacinação aí, o rovolante, no mercado municipal e lá na Zona Norte e no mercado Mendonça. Para quê? Para que as pessoas possam se vacinar e essas pessoas estão protegidas aí de uma possibilidade de uma gripe menos conturbada. Porque gripe você pode pegar ainda, mas as estatísticas dizem que de todos os vacinados, 90% dos vacinados é uma gripezinha muito mais fraca. O que precisa realmente acabar é esse preconceito com relação à vacina da gripe. Lamentavelmente os mal intencionados publicam nas redes sociais que a vacina da dengue, ou melhor, da gripe não resolve nada, que o cidadão toma a vacina e acaba pegando a gripe. Nada disso, gente. Quem pegou a gripe, pegou porque tinha que pegar. Agora, a vacina, como disse o Bentinho, ela não evita a gripe, mas ela evita as complicações em decorrência da gripe, né? Que é uma pneumonia, por exemplo. É um quadro mais grave, né? A gripe mata também, é que a gente não vê essas coisas, mas a gripe mata. Então quer dizer, se essa pessoa está protegida, e é o que a gente vai fazer agora, já estamos fazendo a partir de hoje, toda a população que tomou, ela não vai pegar. Se você tiver algumas categorias, não ia mesmo, tá? Ou se pegar, ela tem mais. Uma criança, um jovem, ela tem a sua máquina, né? Porque a gente é uma máquina. Os seus glóbulos muito mais resistentes e conseguem contornar. A vacina, o que que é? Ela impulsiona que a gente tenha proteção. E isso acaba não acontecendo. Mas a gente está buscando isso aí. Isso daí, o Ministério também vai fazer um trabalho melhor agora em relação à vacinação. Para que todas as categorias, não é só nisso aí, não. Não é só a dengue, né? Todas as vacinas estão baixas, porque a população deixou de ir fazer a sua obrigação. Com relação à dengue, você destacou aí, né? A expectativa é que, a partir do ano que vem, o Instituto Butantan possa disponibilizar uma quantidade suficiente de vacinas para que toda a população possa estar imunizada. A vacina da DENC são duas doses, né, Bentinho? É, são duas. No momento desse laboratório que está sendo adquirido pelo Ministério, são duas doses. Tanto é que vai vir 10.300 e poucas vacinas, essa vai ter que ir agora e depois de três meses você tem que fazer o reforço, para que ela tenha eficácia aí de acima de 90%. Agora, o Instituto Butantan já está trabalhando muito tempo, né? Fazendo vacina. Então, a gente não sabe ainda, mas provavelmente, pela que a gente tem as notícias, é que vai ser uma dose só. Agora, precisamos ver a capacidade de fazer. Mas isso não, não tira a responsabilidade da população de não deixar água parada, de não deixar objetos inservíveis. E outro, objetos inservíveis não é aquele latão que a gente vê na rua, ou é tampinhas de garrafa, é coisas absurdamente pequenas, que podem acumular água. Tanto é, eu vou te falar agora, os números caíram bastante já. Nós estamos hoje dia 2 de maio e a previsão que a gente vai com a DENC, já está, no nosso pronto-socorro, não caíram, não diminuiu o número de pessoas, que está intenso, tá? E daí vem a respiratória e vem outras mais. Mas 50% da população que está chegando hoje na unidade de atendimento já não é DENC mais. Então, quer dizer, tem um volume enorme de atendimentos, porém, com um resultado de DENC muito menor. Os dois meses que mais se afetaram foi fevereiro e março. E agora abril já caiu para 180 notificações só, para quem estava com 2.400 e poucos em março. Você vê que já as notificões caíram, consequentemente o povo caiu. Mas por que caiu? Você vai falar, ah, mas o calor está aí. Tá, mas não tivemos chuva. Então, quer dizer, a chuva não vieram, todos os pratinhos que estão por aí ainda, e está lá guardadinho, porque o óvulo da fêmea vai ficar por lá, a hora que caiu uma água nele. Se cair num período de frio, ele não vai fazer a repercussão que tem com o calor, mas vai eclodir, vai te picar e tudo mais. Agora, quando está no calor, vai eclodir a DENC novamente. E a gente está trabalhando para que o ano que vem seja menos dolorido que esse ano. Porque não tem coisa mais triste do mundo em outro. É dolorido. Quem teve a DENC sabe o que é, Salvador. O corpo fica todinho muito, muito, bujudeado. Então, as pessoas têm que colaborar com a gente nesse ponto. É, além do que, leva a morte também, né? Muitos perderam a vida em decorrência da DENC, quer dizer, é preciso tomar cuidado. Tem muita gente que diz, ah, mas eu tomo todos os cuidados e não deixo nada no quintal que possa acumular água. Mas você já olhou a calha da sua casa? Muitas vezes a calha está entupida, né? Está com sujeira, acumula água e é dali que acaba surgindo. É, a gente tem que pensar em tudo. Em tudo, infelizmente. Ah, o que está visível e invisível. É. Porque isso vai ocorrer. Ou o seu vizinho mesmo. Muitas vezes você está impecável. Se o seu vizinho não fizer aquela coisa, consciência. Não é só você. A população torriota, 10 minutinhos por semana. Olhou, limpou, guardou, põe isso, aquilo. É, desprezou. A gente tem feito diversos mutirões em diversos bairros. Coloquem na rua para a gente, inclusive, dia 6, agora, segunda-feira, próxima, vai ocorrer maranata, paturi e tudo mais. Então, esse pessoal, coloquem no domingo à noite na calçada. A gente vai tirar tudo. A gente vai tirar o sofá. Porque tudo que é inservível causa transtorno. Porque daí, se não é dengue, é rato, é eletropspirose. É um punhado de outras que vai acontecer. E vai trazer transtorno. Não é para a gente que está fazendo o serviço. Isso vai trazer para vocês. É você e no seu bairro que vai estar fazendo. É gente do seu bairro que você vai ver acometida de doença, doente, sofrendo, sendo que podia ter sido evitado. Você tem os bairros, a relação dos bairros? Tem, tem o bairro que sim. Então, gente, segunda-feira, no domingo à noite, os bairros que o Bentinho vai destacar aí, já coloque tudo aquilo que não presta, que é inservível, que a gente acaba aguardando, acha que um dia vai precisar, nunca usou, não vai usar, bota na calçada à noite anterior. Então, isso tem que ser feito no domingo. Exatamente. Então, os bairros que vão ser, é o bairro da Marina, Torózinho, Maranata, Toró e Paturi. Então, eles vão ser contemplados segunda-feira, o nosso pessoal vai estar passando por lá. Os caminhões da prefeitura aí, tem que agradecer ao Jorge também, o secretário de serviço que tem dado esse apoio para a gente, porque a gente faz saúde. Mas a saúde também é fazer limpeza. Então, quer dizer, a gente agradece todos os nossos parceiros que têm colaborado para que isso possa ser feito e diminuir. E quando você tem um local mais limpo, um local mais adequado, consequentemente, a saúde vai estar melhor. E pode colocar qualquer coisa na calçada. Qualquer coisa. As máquinas vão estar lá, em si, passe, ponha na rua, porque a gente não volta até se passar na sua rua e você colocar posterior, causa o problema depois. Depois você vai ter que recolher, porque as pessoas têm o hábito também. Depois que a gente passou, ah, você não passou. E não tem por que a gente não fazer isso. Porque todas as ruas estão contempladas. É, e os caminhões passam logo cedo. Exatamente, a partir das sete e meia da manhã. Bom, com relação à vacina da Covid, está à disposição? A Covid, nós estamos aí hoje, a bivalente está em falta. O Ministério também não repassou para a gente ainda. Então, temos aí bastante gente procurando. A gente até fala assim, meu Deus, quando eu não tenho, todo mundo quer. Mas quando a gente tem e os outros aí a gente não tem. Então, mas é obrigação do Estado, infelizmente, ele não mandou. A gente tem a da Pfizer Baby, que são as seis unidades que a gente tem aí. Está aplicando, né? Que é as duas planejadas, a Águas Claras, a unidade do Taboão, que é a Santa Luzia e a Vila Aparecida. Então, elas estão fazendo isso aí, inclusive, até às nove da noite. Então, não há motivo para dizer que você não foi tomar. Tomem. A criançadinha precisa levar. Agora, a bivalente chegando, provavelmente, semana que vem. A gente vai estar anunciando aí. E já tem. A turma pode procurar novamente. Nas nossas 29 unidades aí. É. Tem que tomar o reforço, né? Exatamente. Eu, por exemplo, que tenho já 65 anos. É, você está dentro da... Eu tomei há seis meses atrás. Agora, já está na hora. No mês de agosto, eu já tenho que tomar o reforço, que é importante. E você que está nos acompanhando, também deve fazer isso, né? Procure já o seu posto de saúde mais próximo. É rapidinho. Nossa, em fração de segundos. Nossa, já tomou a vacina. Está imunizado. Hospital do Amor, que é do Ibarretos. O hospital tem um trabalho muito forte com relação ao câncer. E vai estar aqui em Bragança Paulista para a realização dos exames, né? A carreta do amor, né? Exato. Então, a carreta vai estar com a gente aí, vai fazer alguns exames, ela sempre vem... Câncer de mama, né? Tem mama, tem próstata, tem PSA para fazer também. Então, o que acontece? Ah, também? Também, ó. Então, eu vou falar para vocês. Vai estar lá no posto de monta. O que a gente fez? A gente achou um espaço legal lá. Tem acesso mais fácil para todo mundo, né? E estão cadastrando nas unidades hoje, né? Você que está aí, precisando fazer isso aí, pode passar na sua unidade. Eu quero marcar. Essa possibilidade de você agendar o seu exame na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, já fica agendado, aí você dá um pulo no posto de monta e já faz o exame necessário, né? Tanto o PSA, próstata, como o câncer de mama. São exames preventivos, extremamente importante. E esse trabalho aí nós devemos, inclusive, a própria deputada de Micheli... Exatamente, eu ia chegar lá. ...que conseguiu mandar mais uma vez, né? Esta carreta aqui para o nosso município. Vamos lá. Vai ocorrer no dia 15 de maio, né? Os agendamentos estão abertos, como a gente falou. Então, essa coleta vai ocorrer para senhores do PSA de 50 a 69 anos, né? E vai ocorrer para o Paulo Nicolau, também exames para as mulheres de 25 a 64 anos e 30 avaliações de lesões de pele, tá? Seja qual for. Então, essa é uma meta, porque é um dia que ele vai estar aqui. Então, o deputado conseguiu para a gente, a gente tem que agradecer ele, tá? Para que isso volte sempre. Porque a gente já faz isso no dia a dia, mas isso é um plus a mais. E outra, vindo de um lugar que a gente respeita muito. Nossa! Então, é lá, é centro de excelência. É lá que nós reportamos com diversos casos. Então, todo mundo que vai para lá, infelizmente, é longe, mas o atendimento, Salvador, é fantástico. É o primeiro mundo. Então, a gente sabe do compromisso que o pessoal tem. Então, eles têm disponibilizados para a gente. A gente só tem a agradecê-los, né? E que a população participe, vai fazer, faz os exames, depois eles já mandam os resultados. E assim, com o resultado na mão, a gente também já vai tomar as providências daquilo que a gente precisa fazer. Então, prevenir também é cuidar da saúde, com certeza. Não tenha dúvida. Para encerrarmos, como é que está o trabalho das motolâncias aqui em Bragança? Não, é uma grata satisfação, né? Já temos duas motos andando hoje aí, com agilidade muito maior, porque elas têm, os dois enfermeiros estão de pronta, porque sempre estão na rua. Então, a moto quase nunca está no painel. A gente já está aficionando mais uma agora, que a gente quer as três. Ah, são três agora? É, vai ser mais uma que a gente faz, porque isso aí também tem um recurso que vem do Ministério, tá? Hoje a gente não está usando ele, porque tem que complementar. São três veículos que você tem que ter. Para quê? Ele também ajuda você a bancar isso aí. Para quê? Para que sabe da eficiência. Então, quer dizer, uma grata satisfação. A gente faz, acho que dois meses que a gente está rodando ela já. Tem uns índices muito bons. Tempo de resposta hoje tem lugar de três minutos, tá? Ah, porque, mas aí ele não leva, não. Mas na hora que você chega com três minutos, você vai fazer todo o procedimento. Até que chegue a ambulância. Até que a ambulância. E outra, ele vai levar a ambulância adequada já. Já. Exatamente, porque nós temos a ambulância básica, que é a mais usada, né? Que a gente tem hoje. Mas aí, muitas vezes a ambulância básica vai para depois chamar a Alfa, que ela tem mais recursos, tem o médico e outras coisas mais. Então, quer dizer, ela foi um serviço implementado aí com ideia muito boa, tá? E veio trazer ótimo resultado. Então, o pessoal do lá está muito contente com isso aí. Muito bacana. As motolanças integram o SAMU 192. Exato. Bentinho, obrigado pela presença aqui, viu? Salvador, a gente fica muito feliz, né? Desculpa, eu acho que eu estou me habituando ainda a falar com a população, né? Porque a gente vive a saúde nos bastidores, né? É o bastidor que a gente, hoje eu faço menos, salvei. Porque hoje eu coordeno. Mas o bastidor que a gente faz as coisas vazerem, tá? Para dar atendimento a esse povo tão carente. Aqueles também puxando de orelha, aqueles que não são, né? Que acabam também interferindo nas nossas situações. Mas a gente agradece muito a população, tá? É para eles que a gente está aqui. Então, a gente só tem a agradecer, tá? Agradecer ao deputado Edmir pela colaboração que tem feito com a Secretaria de Saúde de nós. Porque é um investimento sempre muito alto. E sempre necessitando demais. Porque a saúde não tem preço, tá? Mas a gente sabe o quanto precisa para poder que seja bem feita, tá? Ao prefeito Amaury e a toda a população e a você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Sebastião de Godóio, o Bentinho, secretário municipal de saúde, participando do canal direto de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.